O primeiro grupo, composto por 28 alunos, decolou do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com destino à Inglaterra. O intercâmbio será de um semestre letivo, para estudos e conhecimento da cultura local. Não é apenas um intercâmbio para aprender inglês. É claro que isso também ajuda, eles vão voltar, obviamente, com o inglês muito melhor. Mas a intenção é que eles tenham um aproveitamento acadêmico e também cultural. Então, é toda uma imersão na cultura do país, na língua, então é uma experiência linguística e uma experiência cultural. Na sala de embarque, a expectativa tomava conta dos 28 adolescentes. Fiquei muito feliz, né, porque eu sempre quis fazer um intercâmbio, sempre foi meu sonho. Daí, quando eu vi que tinha essa oportunidade do governo, eu me inscrevi e fiquei muito, muito feliz quando eu fui classificada. Para muitos, o intercâmbio vai proporcionar a primeira viagem internacional. Eu vou ficar cinco meses e minha expectativa lá é ter uma, essa cultura, absorver essa cultura da Inglaterra, essa educação, essa experiência, porque eu nunca teria essa, conseguir essa oportunidade sem o governo do estado do Paraná. Então, realmente, é algo muito importante para mim, que vai realmente me ajudar no futuro. A estudante Valentina Boller Piccoli, de Santa Isabel do Oeste, contou que se prepara há meses para a viagem. Desde o começo, eu já comecei a me preparar, já comecei a pesquisar sobre como é a vida na Inglaterra, e fui atrás de saber como funciona o intercâmbio internacional. Ah, é alto, com certeza, eu estou muito ansiosa. Mais de 80 milhões de reais serão investidos pela Secretaria de Educação do Paraná. Com mil alunos selecionados, esta é a maior edição do programa, que foi criado em 2022. Ao todo, 400 estudantes farão o intercâmbio no Canadá, 250 na Austrália, 250 na Nova Zelândia, 50 nos Estados Unidos e 50 na Inglaterra. Com mil alunos selecionados, 50 nos Estados Unidos e 50 nos Estados Unidos e 50 nos Estados Unidos. Com mil alunos selecionados, 50 nos Estados Unidos e 50 nos Estados Unidos e 50 nos Estados Unidos.